E aí galera, nossa cidade está chovendo muito, aí xervetão aí, caiu pai, em cima aí da xerveteira, será o fim de xervete dessa vez? Não quebrou nada, não sei ter quebrado o frio daí, mas quebrou nada não, esse ano vamos retornar, isso aí não é motivo para nada cara, lembrando aí, 3 anos paradão, esse ano já vai completar 3 anos parado, mas aí chuva galera, não tem chuva, se não vamos retornar o xervetão aí. Se está chegando agora no canal, xervete quase 13 anos parado, SLE 90, motor 1.6HC, todo original ainda, e se não der, se não der, a gente colocar a nave para rodar, vários projetos aí, para retornar o xervetão. Olha aí ó, isso aqui para mim não é motivo de tristeza né pai, isso aqui não é nada né, besteira isso aí, a gente resolve, olha aí galera, isso aí tem quebrado o frio, mas não quebrou. Muita chuva, muita chuva, muita chuva com vento, aqui lá, lembrando que é em Taitinha, Fortaleza, olha, em breve temos o retorno da xerveteira aí né, tem várias coisas para a gente fazer galera, tem que estar parado, tem que estar parado, A Rúers está contaminando tudo, ó, tem muitas coisas para fazer, tem 3 pneus secos né, 3 pneus vazios, só um, só esses aqui que, vamos baixar até hoje. O interior também está bacana O interior dele E ver se eu consigo ligar ele agora Consegui ligar ele, está chovendo aqui Tem que pegar a chave lá dentro Para a gente ligar aí a cheveteira E aí, será o fim do chevetão? Olha o ângulo aqui Como é que pega Será o fim das cheveteiras? Vou pegar a chave aí, galera Vou ligar ele Vou cortar aqui o vídeo, daqui a pouco eu te volto Galera, eu volto no verde, só eu não saio novamente Vou ligar a cheveteira Será que eu ligo ainda? Lembrando que você está chegando agora Esse ano temos novidades da cheveteira aí A botaria aqui, eu acho E aí Tô saudade, cara, da cheveteira Mano, saudade demais da cheveteira Tem que ir embora Tchau, tchau 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 Olha galera, esse período que passou três não parado, tá tudo funcionando perfeitamente, lanterna, espisca, tudo funcionando perfeitamente, né? São as partes de trás que entra água, não sei se o seu rivete entra água, entra água essas partes aqui, ó, aí eu tiro aí. Aquelas partes, né, duas partes aqui do lateral, que encaixam a luz, pra não não ficar aí as... Tira aí, duas partes aí. É, deixa eu ver queira aí. É, agradecer a todo mundo que fortalece mais no Instagram, né? Avançamos aí mil seguidos no Instagram, né? Esse ano temos novidades, deixa eu ver queira. É, sei que tá chegando agora aí. E quero agradecer também a toda a galera que fortaleceu o canal, né? Estamos aí quase, alcançamos, quatro mil inscritos aí no canal. E novamente, esse ano temos novidades, deixa eu ver queira. É, vamos colocar aí roda 17, né? Temos vários projetos, não sei se eu vou também modificar a pintura também, não sei se vai fazer nova pintura, né? Ao decorrer do tempo aí, vamos ver o que a gente pode fazer. A meta é a gente rodar até o meio de novembro, eu quero que já esteja rodando a chiveteira, né? Não sei como é que vai ficar aí. A gente que gosta de carro, cara, a gente tem várias coisas pra fazer, não acaba nunca, né? Vamos ver o que vai dar aí, né? O que vai dar aí, né? Temos aí dez meses, né? Pra mexer na chiveteira e... Essa é a ideia, colocar a chiveteira pra rodar, né? Temos vários projetos pra chiveteira, mas... É, vamos ver o que vai dar. Já futuramente também quero turbinar a chiveteira, né? Colocar o pítico tubo, padaria, mas... O foco hoje mesmo é colocar a chiveteira pra rodar, né? Já que vamos tirar o motor fora, né? Vamos aproveitar e colocar a embreia de cerâmica já. E essa é a ideia. Vamos trabalhar a suspensão, né? Ver se a gente consegue melhorar também o freio do chivete. Também que... Quem tem chivete sabe que o freio não é tão bom, né? Aí, na minha ideia é que... Quando você tem potência, você tem que melhorar, né? A suspensão e o freio, né? E você tem potência às vezes e você não tem freio, né? Quando você precisar do freio, é... E também legalizar. A meta também é ser legalizada também. Mas como eu citei, é... Se a ideia mesmo é colocar pra rodar, né? Aí tem o vazamento no motor. Vamos tirar o carro... Fora pra colocar junto novamente. Esse ano temos novidades. Temos várias coisas pra gente fazer na CVT. Não vai faltar conteúdo aí, né? Muita coisa pra gente fazer na CVT, ó. Então é isso aí, galera. O videozinho meu... Sem sentido, pai. Nem sei lá, ó. Eu ia gravar, mas... Mas a ideia do canal é essa, é trazer conteúdo, né? Essa semana que passou agora, a gente não gravemos nenhum vídeo. E esse ano, galera. Esse mês... Semana pro canal não ficar paradão. Então vamos estar aí trazendo aí uns quatro vídeos de mecânica, né? Pra gente conseguir movimentar o canal. O YouTube está notificando aí o nosso canal, né? Estamos aí ganhando quase 100 inscritos aí. 100 inscritos por mês, né? Pra mim já é bastante. Pra mim já... É... Bem significante, né? Tamo aí, ó. Pense aí, vamos ficando por aqui. O canal é filho 90 aí. Né? Novamente aí. Diretão aí de Fortaleza, Ceará. E Taitica para o mundo. Valeu, ó. E também vou estar deixando aí as nossas redes sociais logo abaixo, né? É... Meu Instagram, se quiser acompanhar, né? Página do Facebook. Pra dar aquela moral, tamo junto aí. Tivem que ter isso com orgulho, ó. É nóis, pai. Chega esse arrepio, ó. Ah, isso aqui não é motivo pra nada. Não se esquece de deixar o like pra fortalecer o nosso canal. Valeu!